Fala galera, estamos aqui no The Isle, novamente eu estou de Carnotauro, deitadinho aqui, escondido no meio do mato, justamente por causa dos predadores. Tem ultraaptores aqui em volta, eles estão tentando... não sei se me caçar ou caçar, na verdade, um avaceratops que estava gritando aí na frente, que a propósito já ficou em silêncio, então já deve ter sido devorado a essa hora. Eu estou aqui numa clareira, meio que num lugar mais abertinho aqui em meio a floresta, eu até vou subir aqui porque foi ali para baixo, então eu vou ir por aqui. Vamos já sair daqui, eu vou tentar já chegar naquele laguinho que tem aquela cachoeira grandona, aquelas duas cachoeiras grandonas, e aí a gente pode, sei lá, saciar nossa sede daqui a pouquinho, que provavelmente a gente vai ficar. Já vou ficar de olho aqui para ver se eles vão aparecer, mas eu acho que não. Se pegaram o avaceratops, então já devem estar se saciando a essa hora. E eu já estou vazando daqui. Olha só no que eu dei de cara aqui, ó. Tem o Carnotauro, véi. Do nada, eu estava andando no meio do... Até me enrolei no susto aqui, ó. Aí, ó, mandou amizade, beleza. Pelo menos ele é amigo. Caraca, véi, que susto, maluco. Ué, está indo para onde? Aí, ó. Tá, mandei amizade para ele. Beleza, tranquilo. Caraca, eu estava indo reto tomar água e o bicho aparece do nada. Vamos correr aqui e já ir reto lá para o riozinho. Não que eu precise tomar água, né, como eu falei, mas caçar alguma coisa de repente. E esse Carnotauro, obviamente, a gente não vai caçar. Ah, não. Sério? E olha ali o meliante. Está farejando agora? Ih, mandou ameaça, não sei para quem. É, esse cara aí deve estar bêbado. Será que tem alguém ali no meio do mato? E tem um sucumimo ali do outro lado. Mas eu vou pegar aquele bichinho ali, ó. Vamos lá. Peguei. Toma. Nem viu. Nem viu. Aí, eliminado. E agora vamos devorá-lo. Tem um sucumimo filhote ali, provavelmente ele só está passeando, pelo que parece, senão ele já teria ido para cima de mim. Mas ele é filhotinho e infelizmente a gente não vai conseguir lutar contra ele, né, porque ele ainda sendo filhote é um pouco maior que nós. Lá do outro lado, ó. Ele está correndo para lá. Será que tem uma família ali? Já que saciei a minha fome. Agora a gente vem aqui, ó. Ah, tem um ninho aqui. Não tinha visto esse ninho. Já está cheio de comida, aliás. Vamos tomar uma água. Tá, beleza. Comimos ali do outro lado. E será que tem mais alguma coisa aqui? Vou dar uma olhadinha ali, aproveitar que a gente, né, é pequeno, daí a gente pode se esconder mais facilmente. Eu até só cheguei e fui reto naquele psitaco. Nem explorei aqui o lugar. Vamos ver. Ué? Cadê aquele sucumimo, véi? Ah, lá está ele. Ah, não, é o giga ali, filhote, caraca. Paraíso dos filhotes aqui. Tem um dilofossauro adulto ali, um filhote de sucumimo e um filhote de giganotossauro, que é aquele que a gente viu, né, no caso. O dilofossauro foi embora. Ó, o carno aqui. Do lado do carno vem e aparece, cara. Que isso? O dilofossauro foi embora. Ó, vou ameaçar. Aí, mandei ameaça. Caça aqueles filhotes para mim. Vai lá. Cheguei próximo aqui, ó. E o giga filhote entrou dentro da água. O sucumimo sentou ali. O carnotauro veio tomar água aqui, acredito eu. Vamos tomar também. Olha ali, ó. Tá chegando perto. Ô. Mandei já uma ameaça aqui, é. Fica junto comigo aqui, por favor. Dilofossauro ali, ó. Ui, caraca. Meu Deus do céu, Berg. Eita, nossa. Ali, ali, ó. É o mesmo dilo. Eu acho que ele vai caçar o carnotauro. E o carnotauro nem viu, véi. Ó, correu. Não sei para onde ele está indo. Eu tenho que ficar de olho agora nesse dilofossauro, que ele foi e voltou. O cara está mandando mordida ali, não sei para quem. O dilofossauro acabou de cruzar para o outro lado agora. Ainda está agachado. Está observando ali os filhotinhos. Será que ele vai atacar agora ou não? Está observando, ó. Está vendo ainda o que vai fazer. Está agachadão ali. Eu estou aqui embaixo do nosso grande carnotauro. Vamos ver se tem algo aqui. Não. Ó, passou para lá. Beleza. Vamos dar mais umas ameaças. E acabei de escutar Velociraptor. E também tem um avaceratops no meio do mato lá. Dois, aliás. Ó. Se com o meu meu filhote foi lá caçar os avaceratops. E eu vou indo para cá. Ih, me perdi. Cadê o carnotauro adulto, véi? Para onde ele foi? Caraca, cadê? Não me deixou aqui. Socorro! Ó, o gigaqui está nadando do meu lado. O cara virou um semi-aquático. Mandei já umas ameaças para ele. Umas mordidas. Não chega muito perto. É, isso aí. Acho bom. Atravessar para o outro lado aqui, ó. Opa! Vamos voltar. Mandar uma ameaça para ele. Eu ainda não encontrei aquele carnotauro adulto. Até nem sei onde ele está agora, infelizmente. Então estou sozinho aqui. E estou escutando mais bicho para o outro lado. Vou atravessar. Vamos lá. Atravessar por aqui, ó. Ó, pronto. Atravessei. Beleza. Eu acho que ele já está com medo de nós até. Mandei mais uma ameaça. E, rapá. Tem um velo aqui desse lado. Olha o Sukumimo lá atrás. Será que o Sukumimo vai me pegar? Não. Não, está tudo meio afastado aqui, pelo visto. Eu me afastei aqui, ó. E acabei encontrando um filhote de Hex. Eu vou tentar pegar ele aqui. Vamos ver se a gente consegue. Até porque eu estou com muita fome. Então, capturá-lo vai ser uma boa ideia. Olha ele ali, ó. Ah, ele entrou na água, velho. Não, não. Entre na água, filhotinho. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ai, mordi. Deu uma mordida nele. Ih, rapaz. Vou ameaçar. Agora ele sabe que eu quero pegar ele. Ó, vou tentar chegar pela água agora. Isso vai me render um pouco de... Olha o cara atravessando para o outro lado, velho. Olha isso. Ó, ele está aqui na minha frente agora. Vou pegar. Ai, ele me mordeu. Ele me mordeu, velho. E ainda por cima ele está ali, ó. Embaixo da água. Olha, olha. Toma. Mordi ele. Ah, já era. Eliminei. Caraca, está aqui, ó. Mas ele ficou na água, velho. Olha isso. Embaixo da água. É, infelizmente a gente acabou perdendo, né? A nossa carcaça. E eu estou com fome. Muita fome. A andadinha que eu dei de lá até aqui foi muito ruim. E agora já são exatamente 11h20. Ainda de manhã. Mas está meio escuro, pelo que parece. Vai chover aqui? Não sei. Vamos ficar deitado para ver o que eu faço. Olha só ali na frente. Tem um filhotinho de Triceratops. Ah, galera. Sério. Vai me dar muita dor no coração ter que caçá-lo. Mas, infelizmente, eu vou ter que fazer isso. Vai dar muita dor. Me desculpe aí. Mas é para me alimentar. Não, não. Ele tem toda a razão. Vou ameaçar ele aqui. Caraca, mandou um gritão para mim. Ai. Vocês viram? Ah. Deu uma mordida. Ele tentou me acertar. Filhote contra filhote. Eita, mas mandando um grito. Mandar mais uma ameaça. Oh, está brabo. Vamos dar um girinho aqui. Aí, foi. Aí, mordi. Beleza. Caraca, parece que eu nem estou dando dano nele, velho. Mais um. Aí. Mordi. Aí, aí. Calma. Bom que ele não me acertou. Eu não vou deixar ele sofrendo, galera. Eu vou finalizá-lo rapidamente. Ela fica o tempo todo falando do fluxo e da energia dos espíritos dos animais. Eu não quero tomar uma cabeçada dele aqui. Aí, mordi. Beleza. Mordi mais duas. Caraca, tomei uma aqui. Vamos lá de novo. Aí. Opa. Aí, está sangrando bastante. Foi. Acertei. Beleza. Mais uma vez. Ele vai cair agora, galera. Vai cair agora. Nossa, tomei mais uma. Tô ficando machucado demais. Mandei mais uma ameaça. Ele deu uma cabeçada. Vou mandar mais uma. Assim que ele der cabeçada, eu vou. Opa. Aí. Caiu. Aí, consegui. Beleza. Nossa, foi com dor no coração, galera. Mas a gente está sedento. Olha ali. Sedento. Ele também foi um adversário à altura. Me deixou bastante machucado. Tudo bem que eu vacilei também, né? Mas admito que ele tentou. E olha lá na frente lá, ó. Lá no lago. Tem alguma outra coisa lá. Passou correndo. Caraca. Mas agora já era. Agora a gente já tem a carcaça aqui. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Foi uma aventura de filhote de cardotauro jovem. E realmente eu espero que vocês tenham gostado. Então, valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. E também escrevam aí Hiptrike. Porque foi uma batalha lendária com ele aqui. E ele foi muito bem, galera. Foi muito bem. Valeu. Tchau. 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 Tchau.